Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX Energy. E se você usar o cupola NAP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garanti com o cupom LARAPIO. Fábio Barreto Pau no segundo, eu sou o Phil, que me respeita. Amorada, é isso mesmo. Era. É a golda. Caralho. Do Alcris, que lenda, é muito da hora. É, 2010, 2010, 2011. A gente chegou a jogar? Crossfire? Não muito, joguei pouco. Joguei mais Blackshot. Jogo ruim da pão, Crossfire, velho. Jogo ruim da pão. Rapaz, velho. Mano, joguei The Duel. Quando já ouviu falar... The Duel também joguei, velho. The Trigger é Guns, chamava Guns, é da hora, joguei Guns também, jogou. Gunsica. Isso, sim. Nossa, porque tava demais, velho. Aí depois o velho sou eu, né? O velho sou eu. Não, o Vitor é velho. Rapaz, jogamos todos, velho. Tá falando aqui, ô, Rafael. É, Crossfire, muito grande, combate de armas, essa porra. Então, rapaz, nas tuas costas, velho. Tem um rapaz em todo canto, tem caba nu ali. Eu tô caindo, ele tá nu, esse aqui tá nu. Nu, nu, nu. Isso, gameplay. Tem, tem. Murro, murro, tapa na cara dessa rapariga. Acaba com essa... Isso, obrigado, time, eu vou morrer. Mata o homem no murro, o filho de cachorra, economiza tiro. Mata todo mundo. Boa, Portela. Portela, tem uns amigos aqui. Vão da parteira, eles patatas. Cagar, acabou. Salvador da pátria. Acabou, ficou nervoso ali. Tá com o que? Caralho. É bem na hora, hein? Cheguei, pô. É todo mundo de nadador, velho. Os caras tem que nefar essa roupinha aí. Pega a coleta aí. Boa. Tem uma coleta aqui, ó. Isso, embaixo. Não tem um nadador não, velho. Hã? Não tem um nadador. Não tem um nadador. Tô falando de você não, tô falando do outro time, ô... Joseph. Joseph Maconha. José Maconha. Climba. Portela representando a forma... Já teve outro corno que deu... Outro corno que se chama Portela, que deu sub aqui também, o Jota Portela. Portela é o mal do mundo. Pega esse lipop, vem, pai. Eu não tenho licença pra coletar isso. Esse aqui tá capeste, velho. Mas tu tá ligado, né, Vitor? Que quando as pessoas descobriram quantas pessoas que tem o sobrenome Dias no nome, quando descobrir quantas pessoas, o mundo acaba, né? Portela, Portela, antes que você terminar. Um trato atualizado. Novo objetivo identificado. Você tá ligado, né? Portela, Portela. Dá pro dinheiro, dá pro dinheiro. Portela, Portela. E atropeie. Não, Portela. Você tá ligado, né, Vitor? Não, não, Portela. Pô, já poderia invi... Portela. Ó, tem arma aqui, ó, querido, né? Portela. Eu vou comprar a placa, filha da puta. Eu tô nu. Eu quero munição, eu troco a munição, hein, Vitor? Eu troco a munição. Munição? Tá mitando, tô com cara de quê aqui? Tem ou não? Caixa de menino, tem não? Eu acho que eu voltei a acertar o cheiro do Snap, velho. Aí, ó. Comprei todas as placas aí, velho. Bora comprar a caixa de munição, né? Munição também, o quê? Toma. Munição? Tá. Volta indo um pouquinho aqui. Toma. Aqui no cu. Caralho, velho, que é isso, velho? A gente tá aqui, pô, tranquilo com você, brincando. Compraternizando e você ofendendo as pessoas. Eu vou comprar mais placa aqui, ó. Placa na loja, o time. Hã? Partiu, vambora. Não, pois é, Suícido, eu acho que eu vou ficar de fora mesmo, que os caras só deixam pra conversar quando saem. Ah, o cara não vai de mim, não. Bora. Próxima parada. Acapulpa. Opa, ele é grão. Tá tirando aí. Cuidado. Pula, 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 pula. Pode pular. É delega mesmo? Porra. Tá na janela. Jogar instalar. Tem um. Caralho. Pulou, pulou. O cara pulou. Pulou, pulou. Se esse cara não caiu, tem alguma coisa... Não pulou. Tá aqui dentro, ele. Tem alguma coisa com ele, mano. Eu tô indo com o Vitor. Eu tô indo com o Vitor aqui em cima. Se esse cara não caiu... Cortela. É o carrinho vindo, pai. Carrinho vindo, pai. O carrinho vindo, pai. Pula, 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 pula. Cara, ele é o Rudini, hein? Corta lá. Ele foi sem fora. Ah, é? Tem mais, tem mais, pai. Tem mais. Cabo, 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 cabo. Caralho. Boa. É isso, caralho. Fez uma pra Deus ver. Graças a Deus. Tomado um bom, caralho. Já fiz tanta gameplay aqui nesse time. Filha da puta, menino negócio desse. Você é um cachorro. Nossa senhora. Surpreendi, caralho. Surpresa. Boa. É isso, caralho. Cadê, Vitor? Vem comprar alguma coisa aqui. Só porque eu tenho dinheiro, ele já tá se aproveitando de mim? Tô de ir, Vanti. Estamos na área de segurança. A batalha está chegando. Então dois mil reais aqui. Isso é o que, menino? Diga aí. Comprar um ataque. Eu já tô com um ataque de rapaz maluco aqui, meu irmão. Aqui, dois mil reais. É isso, pô. Ninguém tem perigo não, pô. Vitor, não ajuda nós a ganhar, pô. Se quiser comprar maconha, ó. Ele sempre suporta com essas músicas, entendeu? É pra comprar o quê? O que você quiser, meu amor. Ataque de menino maluco. Não, dá não, dá não. Entenderam, não. 3.500, conta pra comprar um ataque maluco malito. 3.500, pô. Placa aí, eu tenho 8 mil de placa aqui já, pô. 3.500, ataque. Meu Deus, é pra comprar uma peste num ataque maluco menino, filha da puta. É, como é? O ato de precisão é... O que você quiser, qualquer um, meu irmão. Só compra essa porra E o mundo tá se acabando. Pô, 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 pô. Vambora, pô, 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 pô. Eu dirijo. Bora. Ponto de contato. Ó o Tom Pono. Cadê? Eu vim feio, mano. Eu tô chegando. Esquece de mim, não. Ray, você tá bem? Você sumiu? Você só não tá achando que isso aqui é um camarão. Não vai ter uma casada que tava marcada. Não vai ter trima nenhuma. Só vai imacular na frente e tem outra aqui atrás. Ou essa, né? Ok. Contrato de casada. Tá mais, pronto. Contrato de casada. Que porra? Evacua, evacua. Não, isso aí é que você evacua não, é taxa preta. Protocolo de proteção nível 3, abrigue-se. A voz atolou. Baixar o buraco. É um poupa mijo adentro. Isso é o quê? O do zumbi, é? É o míssel. O pai dele foi visitar ele hoje, Rafa. Verdunce vai explodir. É porque eu acho que vai trocar de mapa, tá ligado? Eles vão estragar o jogo. Eu tô sentindo isso, mano. Eu não vou hypar com essa porra de pódio, não, velho. Cara, você é um time de cota, hein? Hypear essa porra da filha da puta. Porra, da última vez que eu hypei, que foi aquele evento do ginásio lá, tá ligado? Do estádio, porra, porra. Todo mundo, o som de... Vamos embora, velho. Ah, você fala do evento, daquela resenha. Ah, o evento. Ah, não, foi esboado. KKK, vamos fazer um evento. Vamos correr para ver a cutscene. É isso aqui, você está parando. Início, todo mundo correndo pro ginásio. Ah, eu entendi. Chegou na hora, o bagulho feio da porra. Agora sim, você é o cara do bem. Mas, porra, você queria o quê? Que tivesse doce, a Xuxa gritando e o Pelé comendo a Xuxa no meio da galera? Meu amigo, os caras botaram danos no Fortnite. Não pode fazer um bagulho. Ah, é? Ó, prepara. Agora vai ficar com a América. Pelo amor de Deus. Eu já caí. Ei, o cara, quem é? Ali, estou indo. Os caras estão dentro da casinha. Tem, 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 tem. Ah, vai com o cinto. Eu de stop power, não consigo ganhar do cara. Agora, peguei lá em cima. Tem mais? Estou relativamente sujo. Olha, direitinho aqui. Olha aqui, olha aqui. Vou levantar o bonitão da cara feia. Ah, eu vou. Fortela, vai. Ele está aqui atrás da moretinha de concreto, papai. Estou chegando no... O SMZ está passeando pelo bosque. Peraí, viadão. Eu caí sem para poder entender o representado. Vou na loja. Bora dentro. Vem na casa aqui, papai. Rárcio, Rárcio. Estou com você, Rárcio. Estou com você. Estou com você. Estou com você. Tirei com o laser. Peguei. Olha lá como é que ele chega. Olha lá como é que ele chega. Chega aqui, ó. Cabocha, Rafa. Já fritou muito, perra. Pera, já fritou muito ao som. Mas, líquido de Skype, parceiro, era só o que tinha. Vou para a reanimação de vocês, que ele fica levantando... Eu já estou com o Toureza aqui, pô. Eu estou com o Toureza aqui, vou comprar. Estamos aí. Quatro mil. Posso entrar um rapazinho? Agora não usa droga, não, por favor. Cara, quanto tempo eu faço Steam, velho? Faz alguns anos, velho. Quase vou fazer. Cara, essa barulheira dá peste. Quantos anos, papai? Todos os stream. Cara, vou fazer quatro anos de Steam, eu acho. Assim, tipo... Dentro do que eu cheguei para a Twitch mesmo. Fala, caralho, eu vou fazer Twitch. Já entregui em outras plataformas também, papai? Eu fazia live no YouTube antes, pô. Tá pô, esses místicos passando aí, velho. Escutando é nada. Eu não fazia live nos YouTube. Mas era só a segunda ou a quarta sexta, eu acho. Alguma coisa assim. Não lembro direito, não. Aí depois eu vim para a Twitch na moral e fiquei na moral. Era na zoeira e tal, agora virou trampo. Pô, da hora, da hora. Também, né? Também está aí pagando as contas, ajudando. Boa. Por ali, Ray. Pega nas contas, paga nas contas, pô. Comprar na ilha. É, eu tenho dinheiro para caralho, portão. Você tem que ver na conta da cara. Eu quero saber de onde você indica, eu tenho tanto dinheiro. Fala de um cavalo, meu gay. Cara, só vai para a BGES que tem dinheiro, né, velho? Ainda mais do Nordeste, vindo de lá para São Paulo, que tem dinheiro, velho. Ó, se você comprar antecipado, fica barato, sabia desse negócio? Dessa magia. A magia do parcelado. Aham. Aí, bora, bora. Bora, bora, bora. Os caras estão de carro, estão de carro. Persegue e salve, persegue e salve. Está de carro, já vem. Sobe, 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 sobe. Vem, 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 vem. Persegue. Deixa eu colocar um som aqui, deixa eu colocar um som aqui, vou colocar um som aqui. Persegue, só tem que ser no sentimento bom. Cá, tu não abadi o buraco, tu não abadi o buraco. É um buraco aqui da B. Ah, morri, vindo em algum lugar que eu não vi de onde foi. É um buraco, eu estou com o ditamento, eu estou indo. Uda, uda. Ele aqui, ele aqui. Peguei, peguei. Matou. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu estou aqui dentro, velho. Eles desceram, me avisaram, eu estou perfeito aqui dentro. Eu sei lá onde perto que estão os caras, meu irmão. Cadê? Esse pé é seu. Esse pé é seu. Tem que correr, cara. Ele entrou, ele entrou no clube aqui. Ae. Peguei. Ae, 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 ae. Eita, tem, 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 tem um rapaz aqui. Eita, porra, meu irmão. Rapaz, esse cara, velho. Tô pegou a sua. Meu Deus do céu, o que é que estava acontecendo aqui? Esse cara estava, velho. Eu estava embrasado ali na guitarra. A mão de vocês. Olha a máscara aí, olha. Eu ia pegar a máscara. Deixa eu pegar, eu vou mostrar tudo aí. Então, tem tudo aí. E quatro com o Vitor também. Corre de freio, esses negócios. Bora, bora. Peguei a coleta e dô, falou, tem tudo aí. Achei um veículo aqui. Vamos. Compre seu, seu revéve de novo, ô Vitor, safadão. Caralho é mesmo, né, velho? Estação de contra identificada. Você viu que os caras me alvejaram com ele ali embaixo. Ah, vamos rasgar, vamos rasgar, papai. Juntos, vem, vem, vem. Oxi, na hora. Cadê ele? Filha da puta, está correndo. Já me viu, já me viu. Vai correr. Ele está solo. Sim. Então eu vou comprar minha roupinha. É uma coreana, é uma coreana. Ah, toma no cu dele, velho. Pega a viatura aí, vamos embora também. Não tem uma loja aqui, não? Essa partida não tem, né, velho? Só aqui, ó. Esse carro está meio puta, não? Não está, não. Expulso o Lashman e o Lashman. O Lashman já caiu, já, pô. Fui simbora. Caiu a internet do Fábio lá. Mentira, que tu expulsou ele. Não, viada. Porque o Fábio só joga com a gente até a R-10. Porque depois ele ou vai fazer live, mas hoje ele vai ter que trabalhar, tá ligado? Porque ele não faz live de God, não. O Fábio trabalha com o TI, ô, emiquinho. Tamo junto, meu querido Coutice. Boa, guarda aí, papai. O cara, mas eu tô ficando esquecido. Esse rango de hoje foi foda, velho. Tirei nada aqui. Nugget, patata frita, você tá dando uma jata dessas. De vez em quando você tem que dar o prazer a si mesmo. E é, véi. Vamos simbora. Tem qual, rapaz? Tem dinheiro aqui. Tem dinheiro, irmão. Tu quer dinheiro pra quê, véi? Tu não tá de loadout, filha da... Qual o problema? Posso ter dinheiro, não, é? O seu problema é esse. Você gasta tudo com droga e fica ali. Eu tô doido pra pagar as contas com as prestações tão altas. E os caras com brincadeira. Botaram o pé dentro do carro, véi. E os jogos mobile, tu curte, Vitor? Cara, o jogo... Free Fire. O único jogo mobile que eu tenho é o Magic no telefone. Eu só joguei uma vez, que eu fui para a hora, que eu instalei, véi. Tem que jogar vamo. Não, eu não gosto de jogo telefone, não. O telefone é só para avisar para o porno. É bem. Aqui na frente, ó. Aí, ó. Tá na doideira lá. Deu bem. Já? Só tem mais um vó. Eu tenho ataque aéreo. Não, não é... Não, não. Cara, aqui do lado. Ataque aéreo, a gente precisa dar uma caminheta. Onde foi isso aí? Matei dois lados. Ah, de marca pra mim. Usa, 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 usa. Capô. Tem mais um. É, se fudeu, gostou zumbi, mano. Compre a reanimação aqui, ó. 14k na loja aqui, ó. Compre a reanimação de vocês. Onde é que o cara tá aí, portando? Tá descendo de... Cadê o Vani? Cadê o Vani que tu tá aí guardando? Eu vou soltar agora. Vani aliado acima. Começando uma retura de radar. É, soltei pra lá. A gente perdeu a viatura. Vamos tomar mais um, hein. Opa. Vamos buscar esses caras aqui, ó. Vem, vem, vem. O que tá acontecendo? Bora, bora, bora. Senta aí. Vai, vai, vai. Bora, vim. Peraí, botei. Também, né? Tá achando que é rapidez aqui? Calma de cana. O cara botou e foi. Meu Deus do céu. Calma de cana. Esse aqui tá solo, ó. Abra o círculo. Relaxa, meu. Relaxa, meu. Ele vai pegar a casada, né? Fica da puta. Vai, deixa ele pegar. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Ah... Nós vamos cobrar, nós vamos cobrar, porque era nossa. Ele tá... Ele tá adotando. Ele aqui, ó. Ele aqui. Filha, não pula, cara. É o que, cachorro? É, menino? Ah, porra. Passou o caldo. Passou o caldo. Tem um cara em cima com ele. De gols. Em cima não. Tem. Em cima, em cima, já vi. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tá aqui o cara. Cura ele, cura ele. Cura ele. Cura ele. Cura ele. Cura ele. Cura ele. Ele tá dentro, ele tá dentro, ele tá dentro de novo. Aquilime comigo. Olha da puta. Boa. Fica tranquilo. Fica tranquilo, hein? Fica tranquilo, porra. Cabou, cabou? Isso. Acabou, tá bom. Tô com 10 mil reais, pô. Posso comprar um bocado de jeito. Boa. Ó, tem até russo falando agora no jogo. Tô na minha ataca. É, 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 é. Você na minha ataca. Vai, vai, vai. Calma, eu não sou uma pesada, mas tem duas pessoas no barragão. Olha como é que tá o score do time. O Hugo tá de bote. Ó o carrinho aqui, ó. Ó o carrinho aí, 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 ó. Tô com uma casa, bora. Vai. Procou aí. Tem dentro da casa. Entrou no bloco. Porra, é essa? Explodei o carro. Correu fora, correu fora. Tem no teto aqui, ó. Tem no teto aqui, ó. Fica ligado. Garagem, garagem. Ele foi pra dentro da garagem. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Ah, 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 ah. Ai. Olha pro teto. Cuidado no teto aqui em cima, ó. Tem, vindo ao Gulag. Tem um pinheira aí, filha da puta dozeiro, velho. No teto, papai. Cuidado, tá? Fala, Gana. Vamos lá, vamos lá. Ah, são três. São três, tá, tá. Beleza, papai. Vou pegar um ataque, seu velho. O cara tá todo mundo. Se eu derrubar, me avisa. Nadador, velho. Não, não, não. Morri, velho. Vem atrás. Matou, é. Vem aqui. Vem aqui. Be live. Be live. Dá um jeito neles, ou capitude é objetivo. Porra. Quem morreu primeiro aí, eu já não. Joga, não pia nada. Faz mão pra Deus aí, pelo amor de Deus. Se não morreu, pega o moço. Pelo menos tá. Não quer o quê, filha da puta, rapariga. Fica no alto, gente. Fica no alto, desce ainda não. Fica no alto. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! É... Cara, já compra um aí, pô. Não, não. Não importa. Espera, espera. Tem carro lá, tem carro chegando lá, velho. Fica no alto. Não cai agora sozinho. Nossa, três oitão. Eu tiro na mão do pop irmão. Vai dar, não. Comparam a gente aí na loja, viu o racho? Na direita, na direita. Cai, 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 cai. Aí! Conseguei o companheiro de equipe. Tem um cara caindo, tem um cara caindo aí. Tem um cara caindo, viu o racho? Ô, Nilson, você tá a salvo. Você fez que estou o campeador nesse inimigo. Vai! Agora foi. Vai, o que isso? Até pra ser contrato o bicho é complicado, velho. Tem uns três lá. E tem um indo no banco, né, que matou o Portelinha, né? Era, tava dentro dele. Eu matei um Alros aqui, velho. Onde eu matei o cara lá, ele veio por trás. Vem, cai primeiro, pai. Cai primeiro. Como assim por que cai primeiro? Eu tenho que tomar no cu? É só o... Cai primeiro pra saber onde cara tá, pô. É, não é foda? Toma no cu aí primeiro, atalho. Pra depois a gente jogar. Porra, o caba tá aqui. Me compra, me compra, me compra. Vai aproveitar que eu vou morrer logo. Pode me comprar. O caba vai subir para as escadas. Tô tudo no telhado. Racho, me compra aí. Vou comprar o Portelo. Porra de Portelo, rapaz. Quem é Portelo? O Portelo tá no gulado, cara da FaZe Clan. FaZe Clan. Obrigado, meu amigo. Nem precisou me comprar, eu saí. Cadê o Lodato? Tá onde? Filha das puta! Fura ele! Vou te furar, cara. Eu vou nessa marcação azul aí, velho. Morri pra esse cara. Tem dois. Eu caí de altura aqui, velho. Me ajuda aqui, Yu... Não, quem é? É Yuco. Pode vir aqui. Tem ninguém, não. Tem ninguém? Vem tentando descer a escada, pô. Yuco. Ah, não. Não. Tem aqui do meu lado. Ele aqui, ó. Ele aí, ó. Ele aí, ó. Eu quero pegar arma, velho. Me dá uma arma, Jogo. Morreu geral. Acabou? Acabou. Foi todo mundo, velho. Rárcio, você é a experiência do time, Rárcio. E aí? O meu paraquedas rasgou, pô. Como é, Portelo? O chifre bateu no paraquedas. O meu paraquedas rasgou. Eu morri de queda. Eu vou pra loucura lá onde eu morri. Eu quero é ver. Aí, pô. Já estamos em décimo mesmo, velho. Vamos parar aqui já. Seguindo. Pega seu loot e rasgue aí, pai. Ei. Até não pegou nem a arma. Gopo na cara. Ah, não pegou. Porra, deu nem tempo de dar um burro no cara. Alguém marcou o décimo colocado? Oi, estou melhorando. Estou melhorando com ele. Falando. Quem a puxou contra? Tome no cu. O que você lembra do que a música do Pica Pai? E o Chaves, porra. Caralho. Desculpa, velho. Porque eu sou novo. Porra. Quando ele não foi para a Capucu, caralho. Ah, viado. Porra, caralho. Porra, eu lembro daquele que os caras chamaram o Chaves de ladrão, que eu chorei junto, velho. Esse dia foi foda, eu vou até agradecer a minha menina aqui pra ficar feliz Sejam bem-vindos, daqui a pouco eu passo o restante Sei que tá pausado, sei que tá demorando Mas, calma 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 O que eu curto é as músicas do Bob Marley, parceiro e em rave Os Mickey e o gente rave é doideiro É da hora, é da hora É da hora, do Bob Marley é da hora Bora aí mesmo Tchuchuchu Tchuchuchu Há muito tempo Dona Edna Me chupou Deixa ele pegar a caixa Eita Tomei duco, meu bem E me fudim Portela Vagabundo Toma no cu Calma Calma amigo Não ouço nada Vamos tomar No cu Portela Eita porra Calma Portela, fica tranquilo Zanfa Ser legal Do alto Do alto Vou pegar de sniper Vai Deitei O corno Deitei É bom né velho Esse bicho é bom né velho Caralho Pode subir papai Pode subir A gente pegou a lupira não Não Já temos o dinheiro pro Lodot Não dá pra ir pro Lodot já Ai tem mais pai Tem morri Tem morri Tem outra aqui em cima Subiu, subiu Tá aqui comigo Tô subindo, tô subindo Ele tá vivo ou ele tá morto? Tá vivo, tá vivo Eu matei um e o outro não tô Vai ó Vai pelo... Vamos de baixo Pô, 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 pô A equipe tá no Gulag Se sobreviver Ele pode remobilizar Eu vim pro elevador vai Eu vou pro elevador O mamador É lá e cá e lá e cá e lá e cá Eu e tu e tu e eu Aqui, tomei no cu Sabia Tomei no cu Vai, vai Eu tô, eu tô Essa pistola é intrigante O cara consegue ficar Pai, véi Vini Games Ah, ele vai furar Eu vou furar você Tá de boa Essa pistola Acho que a pistolinha tem Subiu, é por causa do papel Aqui, do papelão Do negócio Do bicho Do suporte Do negócio Vai passar agora O Rosa Ela tá na espoleta Caixa de fósforo Uma espoleta O galo quebrou a perna Da carreira Que no vinho Tá um jeito neles Ou capture o objetivo Pai, tá na doze de fogo aqui, véi Esse cara tá insano É isso aqui, amigo Acho que eu vou pegar aquele alvinho ali mesmo Eles pegaram a lupa Por isso que eles tão rodeando aqui, pai Não, entendi Posso pegar aquele alvo lá? Quer que eu pegue? Não, não Pega Pega Viu o brilho não olhar Viu o brilho não olhar Pega teu loot, papai Pega uns lootzinhos Viu o loot? Tá por aqui, ó Lá Esquece, viu? Ele tá de genoa Alvo da caçada Ó, tá ele Ó, doideira Ó, doideira Ó, doideira Cuidado, Vitor Olha como é que ele vai Cuidado Cuidado, eu sou um homem Cabrata com duas dinastas Boa, boa Vamos comprar um minime aqui, ó Vamos comprar um loadout aqui, ó Vamos comprar um loadout aqui mesmo Chega aí Tem caixa de munição aqui já também Rapaz, eu tô aqui Eu vou dizer um negócio A verdade E eu tô com medo Cadê o dinheiro? Vou deixar aí, ó Vou deixar aqui, ó Voltei, voltei Cadê o dinheiro? O denário, lá Plata, lá Plomo Eu comprei o carrinho Foi mal Ah, é animal É animal Tô chegando, tô chegando Eu comprei errado Acho que tá perto desse negócio Será que o loadout vai passar por mim? Cadê ele? Ele já chegou aí? É porque ele nem matasse É, nem passou por mim Cara, o loadout era pra ser sempre o último, velho Aí do lado o loadout parou de ser o último É, eu não entendo Não entendo Olha, olha Tô trocando aqui já Comprei um ataque de rapaz maluco Então vambora Desculpa, velho Olha, tem um carrinho no chão aí Vamos pegar o carrinho não? Ah, que? Eu lá Tá na guerra, rapaz Três mil reais nessa merda aqui Em cima tem também, ok Levou colete de cima Marca pra mim, marca pra mim Tá nesse prédio aqui em cima Ele já foi pro outro lado Porra, susto é esse, velho Que pôr foi essa? Caralho, viado Tá em cima do vermelho aí Em cima desse telhado aí, esse bote Uma Rose também É, tá aqui Sem visão Um acabou de cair aqui, Yuki Fiquendo Um release pitch Acabou de cair aí, ó Ele ficou pra dor Um tupete, né? Tá indo com você Portela e Vitor aí, ó Tá aqui em cima Tá aí, tá aí, esse ruim Ele vai sair não Pega, pega Tem dois, tem dois Tem dois Vai, 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 Vitor Tava cruzado Tunei um Pegou, pegou, vai Pegou Mas pegou de onde, velho? Eram dois Tunei de novo Vai, vem, pai Só cair, só cair e matar esses caras Meio, da vez Da vez Também 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 Eu acho que ele levantou assim O que é isso, acho que o Jesus Cristo? Vem, vem comigo Tá aqui dentro do banheiro, vai, vai Dentro do banheiro Eu batei o cara do outro prédio, velho Eu batei o cara do outro prédio, velho Bora, três, dois Tá aqui, tá aqui Desgraçado Tem mais um, tem mais um Tem um cara descendo aí, descendo aí Maloqueiro, 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 maloqueiro Ele vai matar Matou eu Na granada O seu companheiro de equipe foi enviado para o gulagro E não está por uma chance de remobilização Esse é o problema Ele está lá, é só um Ele está lá, ele é dia Mas aí é o problema, ele e eu, né Ele estava com arma zoadaça, amigo Tá com o rambão, velho I don't trust O seu companheiro de equipe está no gulagro Ele pode remobilizar Tenha calma, pô Tenha calma, às vezes é melhor ficar safe do que... Entendeu? Eu confio, Vitor, vai lá São duas pessoas, amigo Vitor Duas pessoas Vai lá, pô Tu nunca é de paraquedas na pistola contra o cara Aliado, remobilizando pra... Isso, a senhora é destruidora mesmo Voltei, eu vou lá Ah, velho O seu companheiro levou um sacode Às vezes esse negócio de automático estraga a brincadeira, velho Automático? É por baixo, me pega no colo aqui, papai Ah, vou morrer Vitor, faça alguma coisa lástima Vai, Vitor, mata esses caras, pelo amor de Deus Eu estou meio snipado, o cara é bom Vai, Vitor, boa Falta mais um Sai daí, sai daí Compra nós, Hardock Vai ajudar, vai ajudar Yuki Compra nós Ajude Yuki, corne Joga o granada aí, vai-se embora Tem granada mais não, velho Tem granada mais não Ajuda ele, então Vai, vai Ele está correndo Levanta o homem, rapaz Ai, carai É, eu vejo que eu quero um Hardock Fala, abaixa ainda, mora a portela Ele está aqui embaixo, pai? Desculpa, pai Sei lá, vamos ver agora O primeiro Tá, porra Tem coisa pra caralho aqui, velho Tem coisa pra caralho aqui, velho Tem coisa pra caralho aqui, velho Tem vovô sacudo Tem a peste toda aqui, velho Tem dinheiro aí, não? Tem não Sabe o que eu não entendi, velho Eu não entendi como é que a granada não pegou no cara Ele está vivo ainda, né, então Não, ele sumiu O cara foi-se embora Falta um Falta um elemento Rapaz Mas tem que ser isso aqui, ó Pra fazer a boa pro moleque Não, vamos lá Caixa de mamamento Vambora, vambora What do you choose? I go, ok? Pegou o vovô sacudo Cara, na moral, eu joguei muito Barragan, olha pra mim Se deixei um, derrubei o outro Matei o cabalá Fica aquele negócio ali E o outro? Ah, uau Oh, shit Por essa Ah, uau Será que a gente pode fazer um empréstimo Falar com a moça? Vai ter juros Deixa pra lá Um é 3,50 Outro é 2,50 Acho que tá aí Que demais Ai, que delícia Cara, eu sou o capitão Se eu não for o capitão, meu irmão Não tem gameplay ainda Eu tô tiltado, cara Eu tô tiltado, cara É, awauti grão Como é o teu nome mesmo? Roberto E o teu apelido? Robertinho E o outro? Awau Isso me lembra aquele lá do... Rapaz, ele estuprou, foi E como é que foi? Foi ótimo Dá pra cortar isso aí, viu? Não, viado O do viadão lá na delegacia Dá pra cortar isso aí Pra que isso, pô? Pra que maldade no coração, velho? Suprimentos localizados Já dá pra ressar um, hein? Dropa aí, papai Como é que tá um... Eu tô chegando, filho Tá vindo de jegue, galera O personal destino Desculpa aí Se é meu... Foi ótimo Se meus... Se meus meios de locomoção Não servem pra quem é mineiro Mas você é hobby mesmo Ou é bicha? O cara é o Silvio Santos É cabuloso, né, velho? O bicha ele mete a gameplay mesmo E foda-se Ele tem dinheiro, né, velho? Quem tem dinheiro domina o mundo Quem é que vai processar ele? Meio mudo Mas tu quer quanto? Cara, um milhão Toma essa porra pra você Calar a boca Tá É, cala a boca Não, um milhão não Tomei uma barra de ouro Uma barra de ouro Uma barra de ouro Que vale mais do que dinheiro Vou cair logo aqui na lupa Fica você Voltado, Portela Portela, se quiser... É, foda-se Próximo objetivo localizado A gente tem que comprar o maconha Eu silencio as pessoas com ameaça Sério, suicida? Eu? Nunca ameacei ninguém Ameacei? Não lembro não Ligar aqui comigo Portela, se você puder fugir Eu agradeço Obrigado Ele me chundou Tá miado Muito miado ele Esse é o problema Daqui que eu chego aí, Portela Eu sou 80 metros Não acredito que eu tomei essa bala Um de vida Um de vida Ele tá Mas ele já é Menino É, Yuque Vem vindo Eu morri Eu acho que eu morri Não, não, não Comigo aqui, não With me hit it Not today Not today É, morri a forna aqui Aquele momento eu não cheguei não Agora é com você Not today Morreu Tem gulá? Tem porra nenhuma Né A rocha, vida A rocha? Tudo pronto pro ataque Derruba isso aí Aqui é atacante 3 Alto e claro Ataque iminente Errei todos Tem raspadinha no c**o E aí Cadê o caralho? Grita agora Quando tá só Vou jogar com medo Nesse corno Que não é não, é? O time depende De quem é Vai pra cima Seu corno Que vai pra cima Se eu tiver essa habilidade Eu ia Eu vou pegar a caixa mesmo Que eu ganho mais Essa caixa? Essa caixa Exato Faz a lupa, é Terminar a lupa O pirância Jogar com medo Portela Eu tenho Eu tenho Um compromisso Portela Eu tenho Uma responsabilidade Não sou você não Que tem a única responsabilidade É botar roupa no cachorro Não Minha responsabilidade É chamar o meu time Eu entendi Desculpe Espero que isso não se repita Desculpa Ficar mais atento Quanto a isso Cara Eu posso comprar um Onde é que tem uma loja mais perto Fudeu Eu vou comprar um É o que meu anjo? Calma aí Não tá falando você não Amor Cara Tem tempo pra ir na loja Eu vou na loja logo Compro um Acabaracai lá E aí a gente fica ok Que carro É aqui É silêncio Aqui Quem tá streamando Pega o Yuque Caralho Quer dizer que o Portela Não tá streamando O Portela Tá streamando Vai o Yuque não Vai o Yuque Porra Por que o Yuque? Quem é o Yuque? Ele acabou Ele acabou Ele acabou Tá porra Se não tivesse Meio imundo ali Eu percebi uma coisa Que quando você Atira na cabeça O cara morre mais rápido Não, mas você derrubou Um ligeiro Derrubei um Lasquei o outro Tomei de um culpa o outro É uma confusão na porra Entendi amigo O importante é É a gameplay Tá vendo aí Esse negócio Os caras brigando A indecida Já agradeceu meu menino aqui Por enquanto Quanto é que tá De as versas Vai lá